Olá gente, tudo bem com vocês? E hoje o vídeo é um pouco triste, ainda não é oficial, mas tudo indica realmente que o marido da Lu, pai Benelli, o Antony, faleceu na Itália devido ao câncer que foi descoberto no ano passado, em 2017. As pessoas já estavam alguns dias atrás comentando a respeito do falecimento dele, mas não tinha nada concreto, mesmo porque a Lu ainda não fez nenhum vídeo, a Lu Paganelli ainda não fez nenhum vídeo comunicando o falecimento do Antony. Mas as pessoas já se comentavam, né pessoal? Então uns diziam que era verdade, outros diziam que era mentira, e assim ficou, né? Até que praticamente, e agora é confirmado sim, por pessoas próximas a Lu, a Lu Paganelli. E segundo dizem que até o irmão da Lu confirmou, e um amigo do Antony também confirmou, que ele faleceu no dia 29 de dezembro, portanto já está com praticamente um mês e três dias. É lamentável, né pessoal? E triste também, pessoal, é que nos comentários do último vídeo que a Lu fez, ela postou um vídeo no dia 5 de janeiro de 2018, e lá nos comentários tem muita gente ruim, pessoal, que não respeita um momento difícil, tem muita gente com coração de pedra, pessoal, pessoas criticando, pessoas sem nenhuma compaixão, sem nenhum sentimento, por mais que a pessoa seja o que elas acham que não são pra elas, então não existe isso de nenhum canal ter 100% de aprovação de pessoas que gostam de pessoas que gostam do conteúdo daquele canal. A Lu é polêmica, é a natureza dela, aquele jeito dela, e não tem como mudar, pessoal, é o jeito dela, pessoal, não é que ela seja uma pessoa maldosa, rancorosa, muito triste, o falecimento do Antony, que agora deve estar em paz, né pessoal? Porque quem sofre com essa doença é o corpo, né? com certeza não tinha como reverter, então, com certeza, Deus encaminhou destino certo para ele, né pessoal? E até que ele não sofreu muito, né? Porque ele foi bastante amparado, né pessoal? Ele saiu do Brasil, foi fazer tratamento na Itália, porque lá tinha tratamento mais avançado, mas infelizmente não foi o suficiente. A Lu é uma pessoa muito forte também, né? Pela natureza dela, e as pessoas querem que as pessoas sofram, não é pessoal? Não é assim, né? Por isso que o pessoal não não curte muito a a natureza dela, mas a Lu é uma pessoa muito forte, pessoal. Eu conheço o canal da Lu praticamente quando ela começou, eu acho que ela tinha uns ela tinha uns 800 inscritos na época que eu comecei a seguir o canal da Lu e eles me tratavam super bem, pessoal. Era a época que ainda dava para responder os comentários, né? Ela me respondia, o Anthony me respondia, né? Então a gente criou assim, né? Uma em carinho virtual, né? Porque assim como eu tenho meu canal, tem pessoas que gostam de mim, né? É a mesma situação. Então é eles eram super legais, respondia todo mundo, não só a mim, né? Então era um contato, né? Hoje atualmente o canal dela já está com mais de 900 mil, quase um milhão de inscritos, então fica impossível, né? Pessoal ter um contato mais direto com as pessoas assim, através de comentários. Não se consegue mesmo, com certeza. Desejamos, né? Pessoal que ele esteja bem agora, cumpriu a missão dele aqui na Terra, nossos, meus sentimentos, a família dele, a Lupa Ganelli também. As pessoas próximas a ele, né? Que também sofre, né? Com a partida da pessoa. Mas com certeza tudo ficará bem logo, logo. E é isso aí, gente. Então vamos ser um pouco mais compreensíveis, generosos, né? Piedosos com pessoas que passam, né? Pessoal esse momento difícil, né? Não vale a pena aproveitar da fraqueza da pessoa nesse momento, né? Pessoal para atacar, né? Se alegrar com uma situação dessa que a pessoa está passando. Uma coisa horrível, pessoal. Existe a lei do retorno, né? O que você faz, você vai receber de volta e em dobro. Tá bom, pessoal? É assim que funciona. O universo vai devolver para você o que você faz. Ele vai devolver para você. Bem ou mal, o universo te devolve. Então, pessoal, sejam mais caridosos com as pessoas que estão sofrendo. Mesmo que você não goste delas, né? Não tenha aquela coisa de bater, né? Então, sejam mais generosos compreensíveis, né? Logo logo a pessoa está aí disponível novamente com as forças recuperadas, né? Para enfrentar o dia a dia. Né? Então, meus sentimentos a todos, a Lu, aos familiares. e que Deus conforte o coração de todos, né? Para que todos sejam fortes e prossigam suas vidas. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Tchau.